E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A, que é um mercado de gamer pra gamer. Vamos lá galera, vamos tirar granada nesses filha das puta aqui. Me vingar desse moleque que fica enchendo o saco na corrida. Olha lá, tem um capeta ali já. Toma. Como assim tu não tomou cara? Agora tomou. Toma filha da puta, morre capeta. Tomou, ai tomei também, puta que pariu filha da puta. Toma. Como assim tu não tomou cara? Que loucura filha da puta, caralho, cai igual a estrela do mar cara. Opa. Ai filha da puta, bom matei um e morri o outro, caralho. Bom, tô tentando aqui viado. E aí, toma trouxa. Várias pirulhetas de ladrão aqui rapá. Morrendo pra caralho que vagabundo. Não, não, não. Burro. Toma colega. Você morreu, dislike, ô like, não é like pra mim na verdade. Toma. Nossa. Ah, não fui eu que matei, nossa, quase me fudi. Ai filha da puta. Mas matei ele também. Capeta. Péi. Ai não, caralho, errei. Ah, não acredito cara, dislike. Toma aí filha da puta. Eita. Ai, caralho. Nem vi quem foi viado. Que é igual o Patrick, mané. Bob Esponja. Toma filha da puta. Toma, caralho. No coco viado. Dislike. Ai. Ai caralho. Me fudi, cara. Gabundo me matando igual um caralho aqui, hein. Eita. Saiu. Toma. Morre. Caralho. Filha da puta do caralho. Cagão, mané. Como assim errei? Toma. Ah, ué, ué. Ah, caralho. Meu boneco todo merdo, cara. Puta que me pariu. Toma, seus filha das puta. Porra, não acertei. Ah, tá. Ai. Tomei. Puta, matei também. Puta que pariu. Caralho, co de ferro do caralho. Toma. Pelas coisas. Ai. Eu que matei? Não. Não. Pina piruleta, velho do caralho. Toma. Vai tomar. Vai tomar. Caralho, não toma não. Ah, tá. Caraca, se matou. Não se matou não. Eita, caralho. Toma. Toma. Oh, yeah. Quer dizer, acho que não fui eu não, né? Mas tá bem. Ai. Ai. Eita. Eita, filho da puta. Não dá piruleta não. Toma. Toma. Morre. Toma. Oh, yeah. Caralho. Você vai passar numa... Nossa. Eita. Acho que você se matou também, hein, cara. Tchau, filho. Não morre, não. É teu cu de ferro. Porra, bem. Vou tomar na bunda aqui, viado. Corre. Ai. Caralho. Só vi o fogo, viado. Deslike. Toma, seus filha da puta. Eita. Cara, vai tomar no cu. Como assim, eu cometi suicídio, cara? Toma. Toma, filho da puta. Caralho, o cara tem um cu de ferro, viado. Que viagem. Eita. Toma. Bate nele. Caralho, cara. Ai. Tomou uma coronhada. Já caiu fedendo. Vou pegar essa aqui pelas cuesta. Hello, darkness, my old friend. Eita puta. Vem cá. Vou pegar esse bobo aqui. Toma. Ai, meu. Outra história, cara. Que dislike. Subi de nível. Agora eu sou manda chuva. Vai todo mundo tomar no cu. Ah, não atirou. Não atirou. Não, não atirou, não. Puta. Eu cometi suicídio, cara. Que coisa absurda. Eita. O moço morreu ali, hein. Toma na cara. Ah, caralho. Eu tô vindo da casa do caralho. Apertando bola, cara. Toma. Caralho, passou aqui. Uma bolinha aqui. Triste. Ai. Acabou acertando, né. Puta que pariu. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, velho. Caralho, uma merda de controlar isso aqui. Toma. Ai. É, morremos, né. Acho que você morreu junto. Não. Ai, bomba. Puta que pariu. Ainda matei o outro lá também. Caralho, eu vi a bomba aqui no meu pé. Errou. Errou. Porrada nele. Ai, caralho. Ai, cara. Ainda matei o outro. É, não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Foi bom. Toma isso. Toma isso. Toma. Caralho, tinha ninguém ali. Ai, caralho. Eita, eita, eita. É muita bomba, viado. Caralho, coleguinha. Ai, morri. Matei também. Beleza. Caralho, viado. Caralho, tá intenso o bagulho aqui. Eita, o cara rolou pra baixo. Toma. Como assim você não tomou? Foi roubado. Filho da puta. Matei ele, né. É, matei. E você, cara? Tá parado aí por quê? Toma. Segurei essa. Segurei também. Ai, dislike. Toma. Caralho. Que viagem. Alguém matou ele ali. Roubaram o meu freg. Não. Não. Filha da... Não, matei. Não, matei. Não, não matei não. Puta que me pariu. Aqui, o bobo aqui, ó. Ah, dormiu. Corre, 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 corre. Toma. Like. Tá bom, tá bom, né. Eu mandei bem. Mas eu já vi pior. Toma. Não matei mais um pra ficar bonito. Eita. Renate, 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 renate. Pulei. Ah, Deus mandou. Fiquei em quinto. Caralho. Ainda vai ficar vivo, que eu sou o vovô vida louca. Olha lá. Oh, yeah.